Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a imprensa, a nossa plenária, eu quero utilizar aqui o pequeno expediente para me falar sobre três programas que foram implantados pelo governo do Estado, que é de fundamental importância para a sociedade acriana, para o povo acriano e para o povo brasileiro, que são programas em parceria com o governo do Estado e governo federal e prefeituras. Nós temos hoje, dentro dos programas que são administrados pelo governo do Estado, a Zona de Desenvolvimento Econômico, que é um programa do governo estadual, voltado para atender principalmente os nossos produtores rurais, às nossas famílias, dos nossos colonos, aonde o governo leva o apoio para que esses pequenos produtores possam produzir com qualidade e ter uma vida melhor na nossa região da zona rural. Mas o mais importante de ter um programa, de um alcance social desta relevância é a forma como ele está sendo implantado em harmonia com o desenvolvimento econômico do nosso Estado, em harmonia com o respeito ao meio ambiente aqui do nosso Estado, respeitando as florestas, os rios e aonde os nossos produtores estão tendo, com esse projeto implementado pelo governo do Estado, uma produção melhor e uma qualidade de vida melhor. Ao mesmo tempo, o governo do Estado tem um outro programa, que são as Zonas de Atendimentos Prioritários, que está voltado para aquelas famílias carentes da nossa região, do nosso Estado, dos nossos municípios, aonde esse programa também, em consonância com a zona de atendimentos prioritários, com a zona de desenvolvimento prioritário, em um conjunto de ações que o governo tem para oferecer um serviço de melhor qualidade para a população acriana. E eu fico contente, sabendo do compromisso que o governador Binho Marques tem com a população acriana, do compromisso que o presidente Lula dispensa ao povo brasileiro, principalmente as pessoas menos favorecidas, levando programas, como nós temos o programa Luz para Todos, aonde leva a energia a toda a população brasileira, o Acre é pioneiro, que já está concluindo o seu programa com a energia de luz para todos. E esses programas todos, eles vêm em um momento correto, em um momento certo, para trazer e realizar o sonho daquele povo que precisa ter uma atenção, deputado Walter Prado, especial do governo do estado do Acre. E isso é um dever e uma obrigação do nosso estado, estar trabalhando em prol dessas pessoas que tanto precisam de uma ação efetiva do governo, uma ação de inclusão social, uma ação de combate à desigualdade, uma ação de geração de renda, uma ação que venha realmente trazer dias melhores para a população do Acre que vive em zonas de risco que esses programas venham atender. E esses programas, o mais importante de todos os programas que estão sendo implementados, tanto os programas do estado, quanto os programas federais, que são a zona de desenvolvimento econômico, ela está ligada diretamente às zonas de atendimentos prioritários. Deputado Toma Turco. Um minuto para concluir, senhor presidente. A mesa concede. Então, com todos esses programas que nós temos, eu tenho certeza que agora o Acre está no caminho certo. O Acre está na rota do desenvolvimento. O Acre está fazendo inclusão social para os menos favorecidos. E é isso que está dentro do planejamento, dentro do programa do governador Binho Marques, quando na sua campanha ele levou esse sonho ao povo acreano e está realizando esse sonho. O Acre está no caminho certo.